Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês depois de um bom tempo, voltamos aqui para a Barragem Engenheiro Ávados a gente tinha pegado alguns vídeos com apoio de pessoas aí pessoas que estavam acompanhando a situação da Barragem Engenheiro Ávados ao longo desses dias, bem preocupantes aqui para a gente então, estamos aqui mostrando para vocês a situação da Barragem Engenheiro Ávados após essa semana bem turbulenta, onde a sua ensecadeira andou bem próximo de ir embora com a grande chique da Barragem, e agora estamos num momento mais tranquilo aqui na Barragem hoje eu passei, tinha muita gente pessoal, estava lotado de moto, era moto e carro muita gente querendo conhecer essa Barragem, que trouxe tanto pânico para a população de Souza e para a população de Cajazeiras, com seu medo de perder essa grande quantidade de água aqui está o rio Piranhas, passa no distrito de Buquerão e desce aqui as margens do rio já alagado, aqui é alagamento ali está a estação de tratamento de água de Cajazeiras, que trata essa água da barragem e o rio passa por trás, tá certo? as compostas de grande porta, passa por trás, vou mostrar para vocês muita gente segue nosso canal, já há muito tempo, já sabe mas temos aqueles inscritos novatos aí acompanhando então é bom trazer sempre esses detalhes novamente então estamos aqui nessa barragem, a quarta maior barragem da Paraíba a Barragem Engenheiro Ávado com 293 milhões de capacidade máxima está atualmente aí com 615, 116, por aí, de milhões de metros cúbicos baixando muita água por dia pois está liberando muito, está baixando muito também olha aqui, olha a grande quantidade de água as serras de Buquerão, o Buquerão se chama essa abertura no meio das duas serras e por isso que essa barragem tem o apelido de Buquerão o nome dela é Engenheiro Ávados, mas tem o apelido de Buquerão olha que lugar lindo incrível certo, então realmente é muito bonito peço a você que se inscreva no nosso canal ative as notificações, deixe seu like que é muito importante o nosso crescimento é muito importante para a gente sempre trazer novos vídeos aqui para vocês então estamos aqui nessa cadeira esse ponto aqui que trouxe muito pânico para a população nos últimos dias devido a sua grande cheia da barragem na verdade pessoal, essa barragem está bem seca essa barragem está com seus 35, 40% da sua capacidade máxima, certo? por aí, ela fica entre 30 e 40% ou seja, está bem abaixo está metade da sua capacidade máxima porque ela não pode encher, infelizmente as obras das suas comportas demoraram muito para ser concluídas estão aqui as comportas do pilar esse pilar aqui pessoal, é comum eu acho que vocês já viram em diversas barragens porque é esses pilares que vão liberar as águas constantemente eles ficam na parte mais profunda e geralmente próximo à parede da barragem então dificilmente as águas vão secar aqui só secam quando a barragem está bem seca mesmo mas como tem que realizar as obras desse pilar que já foram feitas algumas coisas aí já fizeram um embuso destruíram a cabininha que tem em cima tem uma cabine eles tiveram que fechar com terra fazendo secadeira porém demorou demais pessoal essa obra era para ter sido entregue em 2022 já estamos esperando aí 2024 e nada está sendo feita mas está bem devagar então devido a isso por saber que as comportas estavam abertas ali embaixo trouxe uma preocupação dessa secadeira ir embora e a água ir embora não tem como prendê-la a sua já está alagada com muita água imagina mais duas comportas sem controle ela tem as comportas ali por trás elas ficam ali por trás dessa essa cabine ali essa casa aí ela tem duas comportas jogando muita água só que essas comportas aqui por trás elas são controladas podem abrir e fechar essas aqui iam ficar sem controle aí não dá quando a gente não tem controle sobre o que está acontecendo fica complicado mas eles conseguiram controlar em secadeira e assim consequentemente as águas ficam só essas comportas grandes ali liberando água ó pessoal aqui nova estação de bombeamento de água de cajazeiras tá certo então só tinha uma bomba trabalhando jogando água para cajazeiras agora temos três que vai abastecer todo o município tanto a área rural como a área urbana ó pessoal aqui está a base das comportas do grande porta tá vendo ó os motores aí as as estruturas para abrir e fechar as comportas eu vou até me aproximar aqui rapidinho olha aqui a situação tá vendo aqui a estrutura das comportas elas ficam ali pronto pessoal estamos indo por aqui ó olha a situação que está se comporta pessoal olha o barulho olha aí ó muita água tá vendo ó em duas dois portões gigantes quando enche muito pessoal a barragem fica acima do limite da sua capacidade máxima ou seja acima de 293 milhões de metros cúbicos essas comportas elas vão estar abertas no máximo e a água vai estar passando aqui por cima certo então amigo é muita água para quando elas estão cheias né mas agora que a barragem está com 30 e poucos por cento da sua capacidade máxima ela fica assim lembrando que mesmo com essa quantidade de água aqui que já é grande Sousa está alagada viu e os moradores estão pedindo para fechar se comportam o mais rápido possível porque tem muita água chegando lá porque não é só essa tem um rio de Nazarezinho tem os outros rios que jogam água no rio Piranha então soma essa água aqui com outros rios que estão jogando água dentro do rio Piranha quando chega em Sousa é muita água muita água de uma só vez mas é lindo demais pessoal lindo 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 demais maravilhoso aqui está as bombas os motores está vendo ali tem as outras comportam lá aqui tem dessas que faz todo o controle das águas então vamos agora ver o pilar a gente desceu aqui para vocês verem como é aqui tem uma casinha aqui aqui é a casa do Denox que foi feita no início das reformas dessa barragem em 2022 2021 para 2022 já foi feita isso daqui aqui está a parede longa grande e aqui é o trajeto da ensecadeira a gente vai dar uma olhadinha lá rápido para vocês ver a situação aqui é a estação de bomba para Cajazeiras a nova com 13 bombas agora já foi finalizada já está funcionando graças a Deus essa obra aqui a Cajepa concluiu até bem rápida porque tem a parte de elétrica transformada aí parte de elétrica parte de de encanação então toda isso já foi concluído aumentando a capacidade de captação de água e aqui é onde entram as águas na comporta elas vão por aqui por trás certo um ponto importante pessoal é que essas comportas elas vão liberar mais ou menos até os 90 milhões de metros cúbicos de capacidade máxima então ficou abaixo de 90 milhões de metros cúbicos por aí aqui já não vai liberar mais água porque a água não chega na comporta entendeu essas comportas é só de 90 mais ou menos para cima por isso que é tão importante as comportas do Pilar para perenizar o rio Piranhas porque aí o rio vai ficar sempre com água principalmente nos períodos de estiagem com as águas do rio São Francisco caindo aqui dentro então aqui está a reta escavadeira que a gente viu tantas imagens dela aqui trabalhando tentando conter o vazamento aqui que está em secadeira tão famosa eles colocaram bastante terra por cima dela pessoal colocaram terra aqui também areia terra por fora também para conter um pouco do vazamento ela está bem mais alta do que era bem mais alta e conseguir tirar o risco dela ser coberta e também de se romper mas pessoal o que acontece a chuva deram a trégua né chuva deram a trégua um pouco aí está o guindaste aí para baixar as comportas fez toda a assistência então pessoal ali em cima da parede tentando escalar ali então aqui pessoal agora está mais tranquilo né a gente vai dar uma descidinha aqui para vocês verem como está a situação das portas da comporta olha aqui como está show de bola pessoal sempre teve desde que eu acompanho essas obras aqui sempre teve água entrando aqui na secadeira sempre teve certo e não mudou muita coisa não a quantidade está bem parecida está bem parecida a quantidade de água que já estava descendo aqui desde o início das horas mas chegou um momento aqui que quase se rompeu pessoal era muita água passando aqui você tem uma ideia essa marca molhada ali a água chegou ali a gente estava passando muita água essa semana e por isso aquele assombro todo achando que essa secadeira ia embora porque ela realmente ia embora se não tivesse tomado uma atitude olha aqui fecharam as duas comportas essa daqui conseguiram encostar essa daqui teve que deixar um pouquinho aberta modo cano para entrar a água mas de qualquer forma se em Deus o lhe vai acontecer assim se a cadeira se romper não vai ser tanta água de uma vez passando então vai ter um controle maior e vai dar mais tempo para tomar alguma atitude o pilar aqui com suas ferragens todas expostas ainda ainda tem uns andames ali na parte de cima e não tiraram só tiraram a parte de baixo tiveram o que tirar para colocar as comportas lembrando que isso daqui pessoal é emergencial as obras não finalizaram eles só encheram a coluna aqui na central até aqui a minha falta as ferragens para cima todas a minha falta a cabine lá em cima ser feita também quando vai ficar o controle das comportas fazer que as comportas desçam e subam então graças a Deus eles conseguiram pessoal a preocupação maior era a questão de se essa água vai embora além de chegar em uma grande quantidade em Souza ou seja a lagaria mais ainda é Souza que ninguém quer ver ninguém tem prejuízo lá em Souza né nem de material nem prejuízo material nem prejuízo de vida é claro a gente quer que todo mundo fique bem né e que essas águas sejam uma benção e não uma tragédia na nossa região mas também a gente ficaria sem água aqui essa barragem é muito importante para Cajazeiras São José do Piranhas né e os municípios aqui em volta que precisam dessa água para sobreviver então por isso se essa secadeira se rompesse a gente poderia ficar sem água porque a água seca muito rápido principalmente porque as chuvas agora deram a trégua então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado né comente compartilhe esse vídeo deixe seu like se inscreva no canal nos apoie para que a gente traga mais vídeos como esse que Deus abençoe a todos que Deus abençoe essa barragem tão importante e que ela possa ter suas obras concluídas para que assim a gente veja ela logo nos seus 100% de capacidade então é isso muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal valeu tchau